E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu quero falar com vocês sobre as minhas aulas particulares online. São aulas sobre programação em Bash, programação em AWK ou então sobre o Shell do GNU Linux. Essas aulas são online, são realizadas através do Jitsi, que é uma ferramenta de videoconferência muito legal, muito boa e tem a duração de 40 minutos no mínimo, tá? São aulas que a gente agenda para que aconteçam no dia e na hora que forem melhores para você e que podem durar no mínimo 40 minutos, mas dependendo do assunto, dependendo das suas dificuldades, a gente estende um pouquinho mais, enfim, para poder atender melhor a sua necessidade sobre aquele tópico, sobre aquele assunto, ok? O material de apoio dessas aulas é o mesmo material de apoio que eu já venho desenvolvendo já há dois anos quase, né? E aí você vai ter as apostilas e os vídeos do curso básico de programação em Bash, você vai ter as apostilas e os vídeos do curso de AWK, de programação em AWK, mas também vai ter acesso a um curso que está sendo montado neste momento, já está sendo dado para outros alunos inscritos e que é um curso super completo sobre o Shell GNU. Então, você já tem um material didático de apoio muito extenso, muito completo à sua disposição gratuitamente. Além disso, para os alunos inscritos no curso Shell GNU Linux ou no curso de programação em Bash, nesse regime de aulas particulares, o pequeno manual do programador Guino Bash também vai estar à sua disposição gratuitamente. Então, todo o material didático será fornecido gratuitamente, seja ele já publicado e compartilhado com outras pessoas, ou seja, um material um pouco mais exclusivo, por enquanto, que é o nosso pequeno manual do programador Guino Bash. O investimento é muito acessível. Para vocês terem uma ideia, o valor que está sendo cobrado pelas 20 aulas alunos particulares resulta em menos de R$ 16,00 por hora aula que eu estaria recebendo, mas eu ainda faço um preço diferenciado um pouquinho menor se você trouxer, mas no máximo, três amigos, ou seja, a gente pode montar grupos de até quatro alunos particulares online. Aí não fica tão particular, mas também pode ficar um pouco menos pesado no seu bolso, porque eu sei que hoje em dia não está fácil para ninguém. Se você quiser mais informações sobre esse curso, procura lá no meu site blauaraújo.com, ou então me procura nos grupos do Telegram da comunidade DebXP, ou também na sala DebXP na rede Matrix, ou então pelo meu e-mail blau.debxp.org. Muito obrigado pela sua atenção e eu conto muito com você para compartilhar esse curso, a notícia desse curso entre os seus amigos e colegas de trabalho. Tá certo? Grande abraço, a gente vai se falando.